E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Porsche Panamera. Hoje eu tô aqui com o aplicativinho do Uber setado já no jeito. É claro que não tá um Porsche Panamera no aplicativo, está o Nissan Versa. Porém, galera, eu vou sair com o meu Porsche hoje e vou aceitar corridas do Uber pra ver qual que é a reação dos passageiros quando pedirem o Uber. E ao invés de chegar um Versa, chegar Porsche Panamera no lugar. Olha aqui, meu carro tá aqui, né? Ó, tá até com a plaquinha do Uber, vai! Toma, rapaziada! Ó, Uberzera Black. Esse é o Uber Black dos Black, hein, rapaziada? Uber dos Black dos Black mesmo! Eu sei que, assim, tá muito quente hoje, né? Eu vou ligar o ar ali no 12, bem geladinho. Vamos sair daqui, vou ativar o aplicativo e vamos ver qual que é a reação aí dos passageiros hoje embarcando no Uber junto comigo. Porque o Uber aqui nessa região minha é muito rápido pra aparecer uma corrida. eu fico de cara com a velocidade que vem corrida quando a gente liga o aplicativo. E o principal intuito desse vídeo é fazer uma surpresa pros passageiros, né? Afinal, a pessoa pede um Uber, mas nem imagina que vai chegar uma Porsche dessa aqui no lugar do carro que tá aparecendo. Eu sei que é assim, vamos começar isso daqui. Quero pedir a ajuda de vocês já deixando um like nesse vídeo aqui. Quem é novo, se inscreve também pra você acompanhar aí os próximos vídeos que estão por vir. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nosso carro, bora começar as corridas, moleque. Será que os passageiros que entraram em Uber vão gostar? Meu Deus, olha esse carro. Que coisa linda, rapaziada. Bom, sem mais delongas, partiu pra fazer aqui Uber de Porsche Panameira. Bora lá, rapaziada. Rapaziada, ó, pintou a primeira corrida, Ricardo pediu aqui o Uber. E o Ricardo nem imagina que o Uber dele tá indo a uma Porsche Panameira ao invés de um Nissan Versa. Qual será que vai ser a reação dele, rapaziada? Bom, só chegando lá pra gente ver. Ó, vou pedir a ajudinha de vocês aí deixando um like nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal, quem não me conhece ainda, pega e se inscreve aqui no canal. Tamo aí chegando em 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda aí de todo mundo, beleza? O negócio é o seguinte. Vamos chegar ali, né? E vamos ver qual que vai ser a reação dele. Já pensou, mano? Você pede um Uber? Aí, tipo, chegou a Porsche Panameira, velho. Passei a ser Uber. É, eu ia ficar meio assustado, né? Mas, vamos ver qual que vai ser a reação dele. Eu sei que assim, tá calor hoje, hein, moleque? Tá louco. Ainda bem que o ar-condicionado aqui funciona, mano. Tá doido, mano. Rapaziada do céu. Vamos lá na rua. Vou de cima aqui. Vamos dar certinha. Virar aqui. Ai, 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 ai. Bom, o negócio é o seguinte, né? Vamos ver aí o que esse passageiro vai falar, mano. Virando aqui, ó. Aí, ó. Virando aqui. Cadê? Acho que tá ali, mano. Tô vendo ali, ó. Um cara ali parado. Tá aqui, ali? Acho que é ali mesmo, hein. Vou subir na calçada aqui pra chamar ele, né, rapaziada? Opa! Viu? Oi! Ei! Ah, o Ricardo! Você pediu um Uber? Pedi, mas... Era um... Versa? Então, é... Eu que sou Uber, que o Versa teve um problema, teve que ir pra oficina. E eu acabei vindo com esse carro aqui pra trabalhar hoje. Eu não sei se tem algum problema pra você. Se tiver, eu cancela aqui a corrida. Não, mas... Mas aqui dá pra ir tranquilo, tá? É você mesmo? Sim, sim. É o Versa, né? Que não consegui atualizar o carro lá. Não, entendi. Me desculpa. Não, tá de boa. Tá de boa? Sim. Pode entrar aí, ó. Tem que dar a volta ali, ó. Por causa que tem um negócio aqui no meio. Oi, tudo bem? E eu fosse na frente? Pode, sem problema. Deixa eu fechar o vidro aqui, porque... Nossa, tá calor, hein, cara? Nossa, pelo amor de Deus. Tá muito calor, meu. Vai, Malu, não vai vir aqui comigo, não? Vocês estão andando ele pro centro? Ah, não, ó. Não, cara, eu vou vir aqui mesmo. Meu, você é Uber mesmo? Sou Uber. Eu trabalho nessa vida aí já faz um tempo. Sério? E eu não gosto de ficar em casa assim, sabe? Aí, tipo... Poxa, meu carro estragou. Eu falo, é o quê? Vou ficar em casa sem trabalhar não, né? Meu Deus, meu carro é desse Uber. É, então, tipo... Tem dia que é complicado, viu? Mas o pessoal gosta assim, sabe? Tipo, quando... Mas foda que nem ganha muito trabalhar de Uber, né, velho? Cara, na última semana eu ganhei 10 mil. É, pelo menos, né? É. Tipo... Uber dá dinheiro, cara. Uber dá dinheiro, mas não vira Uber, não, que... Senão vai... Tipo... Porque, tipo assim, você coloca ali e já sai uma corrida, sabe? Esse carro aqui não é seu, não. É alugado, né? Hã? Esse carro aqui não é seu, não. É alugado, né? Não, eu comprei... Na verdade, eu comprei ele com o dinheiro do Uber mesmo, assim, sabe? Por isso que eu não fico sem trabalhar. Na hora que, tipo... Ah, meu carro estragou, ou então... Algum... Tem que fazer alguma coisa, não dá, eu pego e venho com ele, sabe? Aí, é... É, certeza que por isso que ela foi na frente, né? Ela falou. Ai, Ricardo, para de ficar implicando, meu Deus. Ah, velho. Qual a história lá do cara que levou seu nome no médico? Só porque tinha uma BMW, você chamou ele, sai fora, você vê. Meu, o João é meu amigo de infância. Meu, ele é até gay, pelo amor de Deus. Ah, é sim, gay. Aham. E ele queria ficar brincando de passar a mão assim, né? Eu sou trouxa agora. Gente, você briga com tudo. Eu não quero ser responsável por briga nenhuma, viu? Eu só estou fazendo o meu trabalho aqui. Não, relaxa. Não, moço, ele é muito chato. Qualquer lugar, ele fica aqui. Meu, eu não aguento mais, Ju, sério. Isso é muito chato. Pode vir um carro e fica tudo pagando o pau já. Você estava ali no barzinho ali? Sim. Ah, fui ver o jogo do Palmeiras lá, mas... Tá meio chato lá, muito calor. Eu vou embora mesmo. Entendi. Ele me briga com tudo também. Ele acha que tudo... É claro, velho. Toda vez. Você só quer dar rola em carro agora e tal. Toda vez que a gente sai, a gente briga e é isso. Tudo. Tudo que eu faço. Faz tempo já que vocês estão juntos? Meu, faz uma semana. Que menino chato. Não aguento mais. Uma semana. Uma semana. Você não fala merda. Uma semana deve ser a eternidade, né? Do jeito que está... Você tem certeza que faz uma semana? Uma semana. Acho que não está sabendo contar, não. Ah, tá. Isso é por... Meu Deus, gente. Fica muita calma aí, viu? Sei não. Antes que eu estava com a minha cabeça. Quando eu me enrolo com você. Não é mesmo, não. Vocês brigam muito? Tem que ser mais calmo, gente. Tipo assim... Sabe? É, mas você não conhece eu. Ele fica com tudo. Olha a vergonha que ele está passando. É uma pira nas ideias. Por que ele fica falando? Nossa, meu. Eu não consigo ficar quieto. Uma pira nas ideias. E vocês pensam assim, casar, ter filho? Ah, eu pensava, né? Mas... Certeza que vai. Ah, com certeza. Alguém com um carrão e não eu. Nossa. Não, pô. Mas não é assim, não. Nossa. Mas por que você acha que ela foi na frente? Eu acho que assim, se... Se ela já estava com você ali, mesmo de Uber, cara. É porque ela curte você, entendeu? Mano, você viu o que ela fez? Ela entrou aqui no banco de trás. Aí viu que era o carro e foi no banco da frente. Mas isso aí não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver. Não, por que você foi? Ah, porque eu quis. Você gosta. O clima está tenso entre vocês aí. Eu tenho certeza que depois vai pedir o número do carro. O clima está tenso entre vocês aí. Fica mais calmo, gente. Sério. Sério, moço. O clima está muito tenso aí. Que vergonha. Não, mas acontece, viu? Às vezes, tipo... O pessoal acaba... Quando eu estou fazendo Uber com esse carro, o pessoal acaba tipo... Nossa, mas... Mano, acho que eu vou fazer igual você, velho. Vou alugar um carro e... Você quiser alugar o meu ou o aluno, velho. Isso aqui é alugado, velho. Posso te alugar. Não tem mentira pra mim, mano. Só que daí, tipo... Mano, como é que você compra um carro desse trabalhando de Uber, velho? Então, assim, viu que desligou o motor aqui? É elétrico também, ele é ao mesmo tempo. Então, daí, tipo, eu consigo economizar gasolina. É, mas no Brasil, por quê? Não tem nem onde você carregar isso aí, velho. Não, carrega ele em casa. Carrega ele em casa na hora que eu estou jogando videogame. Ih, mei jovem, mano. Só fica... Meu, só fica quieto, pelo amor de Deus. Nossa, que vergonha. Sério. É logo aqui já, né? Vocês vão ficar aqui? Isso, é. Vou virar aqui. Ver se você puder deixar uma nota boa lá pra mim. Um gorjeto, de repente. Sabe? Pode ter certeza. Vamos ver, né? Aqui, ó. Se você admitir que o carro é alugado, eu deixo. Hã? Ah, então... Aí me quebrou, hein, cara. Mas, ó. Tá no cartão aqui, Ricardo? Isso. Tá no cartão. Beleza, então. Ó. Deixa uma nota boa lá, Ricardo. Beleza? Beleza. Obrigado aí, viu? Desculpa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, o cara ficou encilmado ali com a namorada. Não sei se é namorada. Tá junto faz uma semana. Mano, doideira, véi. Doideira, cara. O que que tem a ver a menina aí no banco aqui da frente, mano? Rapaziada do céu. Que loucura, né? Tô falando, mas faz Uber aí de Panameira, véi. A reação do povo é estranha, mano. O povo, tipo, fica meio louco, mano. Não sei. Ó, 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 ó. Pintou outra corridinha aqui. Em frente ao McDonald's. Em frente ao McDonald's. É, logo subindo a avenida aqui. Bom, então é isso. Vamos pra outra corrida. Mano, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse passageiro aí, tal Ricardo. Né? Cara, mano, tratando a menina super mal, véi. Só porque ela veio no banco da frente. Vai entender, mano. Acho que eu acabei com o relacionamento. Acabei com o relacionamento. Porque pelo jeito ali foi o ápice, né? Tipo, ele já tava meio bravo, eu acho. Falou que ela pegou carona com um amigo pra levar a mãe no médico. Poxa, mano. É a família, né? O menino tem que ajudar a mãe, pô. Você é louco. Qualquer hora eu tomo um tiro fazendo esse tipo de vídeo aqui, mano. Qualquer hora eu tomo um tiro. Ó, o cara tá com uma carreta pra sair da calçada. Meu filho, ó. Meu Deus. Ó, logo ali, mano. Onde que tá o passageiro aqui? Hum, não tem ninguém aqui, mano. Será que eu parei no lugar certo, mano? Será que eu não ando do outro lado da rua? Ué. Ué, rapaziada. Vou dar a volta no quarteirão. Às vezes o cara pediu, mano. E... Pedro, que nome do passageiro. Às vezes o cara pediu e... Tá em outro canto. Ó, o cara vem aqui. Deixa eu ver, vamos ver se é ali. Vou botar aqui. Vamos ver. Tá aqui, mano. Viu? Opa. Oi. Beleza? E aí, beleza? Você pediu Uber? Oi. Eu tô fazendo Uber aqui hoje e o... Tá marcando bem aqui. É Pedro, mas não tem ninguém aqui. Eu vi que você chegou agora. É eu mesmo, pai. É o C? É. Aí tava marcando o Nissan Versa. Então, é que eu tive um problema no carro. Eu tive que vir com esse. Se não tiver nenhum problema pra você... Não, beleza. Por mim, tranquilo. Pode ser? Quer entrar? Sim, sim, pode. Beleza. Deixa eu destravar aqui, perdão. Põe aí, põe aí. Aí, ó. Beleza? E aí, beleza, cara? Tranquilo. Deixa eu aceitar aqui. Tá no cartão, né? Isso. Beleza. Tá indo ali pro final da Ginópolis, ali? Isso. Opa, beleza. Vamos, então. Esse é o Versa, mas que carro que é esse aqui? Ô, então. Esse aqui é uma Porsche Panameira que o Versa deu um problema. Ah. E... Aí eu não gosto de ficar sem trabalhar, sabe? Aham. E esse carro, ele é bom pra trabalhar. Porque ele tem um álbum elétrico aqui. E aí, tipo, dá aquela economizada, sabe? Aham. Vou colocar na elétrica aqui, ó. Já mata o motor. Mas só na energia. Carrega na tomada. Só alegria. Entendi. Tá de bom o ar aí? Quer que eu gelo mais? Tá tranquilo. Ah, se você quiser que eu gelo mais aí. Vou dar uma gelada aqui. É forte. O solzão tá forte, hein, velho. Verdade. Você tá doido, velho. Tá doido. Hoje o sol tá... Tá que lascar, velho. Ah, tá meio sujo, hein? Não entendi. Ah, tá sujo. Tá sujo? Não limpo o carro, assim, não, não. Fazer as corridas. Então, é... Não deu pra mim passar no... No lavar rápido, sabe? Aí... Cara, eu tive esse problema aí hoje. É, mas... Mas tá limpinho, ó. Tipo... Tá uma poeirinha aí só. Não, cara. Pode ficar aí com a passageira. Não tá, não. Não, não, não. Vou louco, pô. Vou pedir pra lavar de novo, hein. Mas eu vou lá pra lavar de novo esse carro. Você acha que merece um que estrela, né, Pocatinho? Um carro desse daqui? Ah, eu acho que merece, né? Pelo esforço, assim, sabe? A dedicação aí pra... Pra vir trabalhar. Tipo, muito que nem o carro quebrou. Eu vim com o meu particular, né? Muita gente nem... Nem vem, cara. Muita gente pega e... E acaba nem vindo, sabe? Você tá de conversa, velho. Esse carro não é seu, não. Não é possível. É o carro que eu faz aí as correrias do dia a dia, sabe? É, cara. Pior que... Não sei. É complicado, viu? Tipo, hoje em dia, o negócio tem dado bom. Você coloca ali pra fazer uma corrida. Já, logo em seguida, já chama. Nunca dá B.O., sabe? Você nunca viu? Mas tudo tem uma primeira vez na vida, pô. Já é logo aqui, já? É. Ah, beleza. Tá no cartão, né? Tá. Beleza então, amigão. Obrigado, hein? Fica com Deus aí, viu? Boa tarde pra você aí. Falou. Falou? Obrigado, hein? Falou. Próxima vez de voltar, hein? Ó. Vai entender, rapaziada. Tive que meter do improviso aqui. Minha GoPro ferveu, mano. Eu não entendi. O que aconteceu com a GoPro, mano? Eu não entendi. O que aconteceu com a GoPro, mano? Tá louco? Que cara invejoso, mano. Pra que falar isso, né, rapaziada? O carro tá limpinho, mano. Pão. O negócio é o seguinte, né? Faço outra corrida, eu volto pra casa. Não sei, rapaziada. Tá um sol, mano. Tá um calor. Não posso ficar, tipo, muito no sol por conta do negócio que eu fiz no cabelo. Eu sei que é assim... Deixa eu pegar e finalizar aqui o trem. Viagem finalizada do Invejosão ali. Mano, que doideira. Esse dia de hoje, hein, rapaziada? Ó. Falar pra vocês, hein, mano. Cena de louco, mano. Casalzinho ali. Deu ruim o relacionamento. Acho que eu acabei com o relacionamento aqui nesse vídeo hoje, hein, mano. Aquele cara, ainda bem que a viagem não foi longa, mano. Preguiçoso ainda, né? Custa subir a avenida, mano. Eu sei que é o seguinte. Eu vou pegar e vou voltar pra casa. Porque não dá pra ficar rodando muito de Panameira mesmo fazendo Uber. Não sai barato. Ainda mais nesse sol. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Partiu pra casa. Vamos ver o que vocês vão comentar aí. Se vocês quiserem mais vídeos igual esse. Deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui. Manda um vídeo aí pros seus amigos. E é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. E fui. E aí